Bom dia, boa tarde, boa leite. Este trabalho procura estudar as diferenças entre o estudo laboratorial e o estudo em simulações. A simulação permite imitar fenômenos, testar produtos e aprimorá-los ainda mais na etapa de concepção. A simulação digital, que é o grande foco das empresas de hoje em dia, é basicamente a aplicabilidade industrial para isso, baseada em modelos matemáticos e representações em 3D. Ela pode ser utilizada para várias coisas, desde simular uma condição climática daqui a 30 dias ou até simular toda a operação de uma fábrica. Um simulador pretende reproduzir tanto as sensações físicas, como por exemplo a percepção de uma possível paisagem, como também o comportamento de equipamentos de uma máquina, ou ainda de qualquer outro produto final, sem precisar ver a necessidade de desgaste de matéria-prima, do desgaste de uma máquina mesmo, para a produção, ou até mesmo sem precisar fazer o uso da mão de obra de qualquer operário, assim economizando tempo e dinheiro. Alguns setores que podem ser citados utilizando a tecnologia atual é o setor aeroespacial. Muitos dos atuais pilotos de avião passaram por simuladores de voos como uma etapa de preparação para a execução de sua própria profissão. Esses simuladores recriam desde condições climáticas, como voos em dias chuvosos, nublados ou até mesmo em casos específicos, como foi por exemplo o caso do incidente do rio Hudson, onde um avião ao atingir a altura de voo de alguns patos teve um motor unificado ao colidir com eles. Foi utilizado um simulador de voo para reproduzir esse incidente e simular os casos que poderiam ocorrer, como pousar em um aeroporto perto ou casos de emergência como esse já citado. Outro setor que também utiliza diversos simuladores é o setor da saúde, que utiliza para casos específicos, como o simulador de cardio-pulmonar, o simulador de parto clássico. Um dos motivos para diversos simuladores é que na área da medicina, o profissional irá se preparar com diversas situações distintas e ainda com a profissionalização em qualquer área, haverá diversos simuladores para treinar e preparar aos casos. Esses estendem também até os casos onontológicos e cirúrgicos. Uma das grandes vantagens é a preparação prática dos profissionais da área. Muitos têm uma preparação de antemão para executar uma prática da profissão, entregando uma experiência real sem grandes riscos no ato da profissão. Na simulação, o indivíduo é colocado em um mundo computacional sem gerar riscos para ele ou seus colegas de trabalho, se preparando e aperfeiçoando para operar até se preparando para situações de emergência. Aqui você pode ver, esse é o simulador de voo utilizado por pilotos que aspiram a essa profissão. Esse, como você pode ver, é um simulador muito completo, realmente muito realista, extremamente imersivo, onde o piloto vai sentir na pele realmente como vai ser a profissão e assim vai poder se aperfeiçoar. E caso ocorra algum incidente, algo inesperado, como um simulador, não haverá risco nenhum para ninguém. E assim, cada vez mais o piloto poderá se aperfeiçoar, gerando assim mais segurança para o seu futuro e para as pessoas que vão estar na sua mão quando ele começar a exercer a sua profissão. Existem várias diferenças entre simuladores e laboratórios físicos, laboratórios reais. Como, por exemplo, são as experiências obtidas de acordo com cada profissão. Em um laboratório real, é muito mais fácil para o profissional se acostumar ao ambiente e a possíveis erros que podem ser cometidos. Muitas vezes, os resultados obtidos não são iguais aos esperados. Os resultados práticos são diferentes dos teóricos. E essa possível variação entre o real e o ideal pode ocasionar dúvidas e indagações por parte do indivíduo, que assim vai procurar explicações do porquê os resultados acabaram sendo divergentes. E essas explicações podem ser, no caso, essas respostas para essas indagações das variações dos resultados podem decorrer do clima, talvez no dia frio, no dia quente, ou de condições dos próprios componentes que às vezes podem estar em mau estado ou podem gerar realmente uma possível variação que no virtual não ocorrerá. E durante o processo de preparação do profissional, essas variações práticas no laboratório podem preparar cada vez melhor os profissionais, assim fazendo eles, ensinando os profissionais a lidar com esses possíveis erros, assim fazendo com que eles se sintam cada vez mais confiantes e desenvolvendo cada vez mais calma para lidar com esses problemas técnicos que podem dificultar o trabalho e estender, assim, a situação para uma melhor solução. Na nossa pesquisa, decidimos recriar dois experimentos feitos ao longo do semestre. O experimento do inverso do quadrado da distância e o experimento de interferência de fração das ondas. Os experimentos, propriamente ditos, são para verificar a propriedade da natureza da luz. O real motivo da seleção dos dois é que, enquanto o inverso do quadrado da distância foi feito de modo prático e físico, o experimento de interferência de fração da luz foi feito de modo virtual, utilizando simuladores de pH-Hert. O contraste entre os dois é que a luz é uma onda eletromagnética e poderia ser comparado ao experimento do inverso do quadrado da distância para efeito de propriedades e afins. O experimento realizado do inverso do quadrado da distância foi adotado em cinco posições, 50, 75, 100, 125 e 150 centímetros, em relação à distância da fonte luminosa, enquanto a distância entre a parede e a fonte foi de 220 centímetros. A intenção era de checar de modo comparativo a perca de proporção da dimensão da sombra e da intensidade da luz com a simulação. Na posição 1 e 2, a sombra era fraca e perdia contraste nas arestas da sombra, mas a partir da posição 3 ficou mais definida. Isso pode se dar efeito da penumbra do experimento, que se dá quando uma parte da fonte consegue passar para trás do obstáculo. No experimento, tivemos uma perca de proporção e para efeito de cálculos, fizemos o cálculo da perca da intensidade conforme a distância. Nas primeiras posições, a intensidade chegava a passar de 100% dessa proporção, de 400 a 100, e conforme mais próximo da parede o obstáculo ficava, menor era a proporção. Isso pode ser pela dissipação da luz do ambiente, que é de intensidade pela distância, e além disso foi calculado uma linha de erro pela frequência de casos na região, que interferiam na amostragem da intensidade luminosa no experimento. Já no simulador, decidimos tirar uma prova do que estaria acontecendo e de forma ideal compararmos ao experimento real. Utilizamos uma distância média para depois compararmos com uma distância mais próxima e mais distante da fonte. Nessa distância, podemos observar que a sombra, em teoria, apresentava uma penumbra, uma pouca iluminação atrás dela, que era uma representação ideológica do que seria a penumbra. Essa representação pode ocorrer porque, no simulador, toda a fonte tem a extensão da parede. Já no experimento real, a fonte era uma fonte convergente, então ela poderia se dissipar muito bem pelo ambiente. Então, para isso, decidimos adotar que a fonte também seria convergente. Então, para efeito de cálculo, foi tirado que a penumbra localizada nessa região seria realmente adequada para a posição 100, que seria a posição 3, já que seria bem fraca, no entanto, poderia ser muito bem comparada com a sombra. Já na posição mais próxima da fonte, poderíamos notar muita luminosidade atrás do objeto, só que, no entanto, não tão forte ao ponto de ser comparado com a luz propriamente dito. Isso pode ser, por efeito de posição, que nem a posição 1, que tinha uma penumbra bem intensa e uma pouca luminosidade, um pouco contraste da sombra no local. E já na posição mais próxima da parede, podemos observar nenhuma ocorrência de penumbra, mas um destaque bem forte entre a sombra e a fonte luminosa por antes vista. Os objetos mais próximos tivemos resultado relativo à posição 1, com uma sombra bem desfocada e clara, já que utilizamos a posição próxima à parede. A sombra era bem definida. Entre relações anteriores, é semelhante ao 4 e 5. No simulador de introdução das ondas, foi para a consideração da perca de intensidade conforme a distância, para averiguarmos se o simulador seria ideal à comparação. Ao final do experimento, em nossa experiência, decidimos que os laboratórios e os virtuais são igualmente importantes junto com o experimento, já que em nosso experimento não conseguimos achar alguma justificativa sólida para a intensidade das sombras e comprovar a propriedade das ondas. Com isso, concluímos que os experimentos e os simuladores são viáveis para a experiência e compreender erros que não conseguimos entender à primeira vista. E aí Obrigado.